E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar organizando dados em tabelas e gráficos. Será que é possível organizar esses dados em um gráfico? E nós vamos utilizar as mesmas informações da aula passada para construir um gráfico. Aqui ao lado, eu coloquei um papel quadriculado, ou seja, será que é possível eu representar os meus dados através de um desenho? Eu posso colocar aqui duas linhas desse jeito, que nós chamamos de eixo, sendo que aqui eu posso colocar o número de alunos e aqui a disciplina. E eu posso colocar um título para o meu gráfico, né? Afinal de contas, eu preciso saber o que eu estou analisando aqui. Eu posso colocar a disciplina favorita. Lembra que eu falei que eu posso colocar o meu intervalo aqui? Então, eu vou colocar de 1 em 1, ou seja, o número dos alunos aqui ao lado. E eu vou colocar somente até 11, mas eu só preciso colocar até 7, que é o maior número de alunos por disciplina. Eu só fui até 11 para completar o meu espaço no eixo. Aqui eu posso colocar matemática, aqui português e aqui ciências. E aí eu te pergunto, quantos alunos gostam de matemática? Nós vimos aqui que três alunos gostam de matemática, não é? Então, eu posso colocar uma barrinha aqui e a altura dessa barrinha tem que ser até o 3. Português, eu posso pintar ela também. Isso significa que três alunos gostam de matemática, afinal de contas, aqui está o número de alunos. Eu posso pensar a mesma coisa para a disciplina de português. Quantos alunos tem? Se eu olhar aqui, tem 5. Então, a minha barrinha vai ter uma altura até a quantidade de 5. E eu posso pintar ela também, desse jeito aqui. E, por fim, se eu olhar a quantidade de alunos que gostam de ciências, eu vou ter um total de 7. Então, a altura da minha barrinha vai até o 7, desse jeitinho aqui, e eu posso pintar também. Então, essa barrinha de ciências vai estar na cor verde. Então, eu consegui representar a disciplina favorita dos alunos da professora Joana através de um gráfico. Ficou até mais fácil de ver no meu gráfico que os alunos preferem mais a disciplina de ciências. Mas, aqui, eu consigo concluir mais coisas. Por exemplo, eu posso concluir que apenas um menino gosta de matemática. E isso não dá para ver no meu gráfico, já que o meu gráfico foi feito a partir do total de alunos em cada disciplina. E, claro, o gráfico pode ser construído de outras maneiras dependendo da situação. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos organizar os dados através de tabelas e através de gráficos. Sendo que eu sempre vou buscar organizar os meus dados da melhor forma possível. Mas, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! 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 Obrigado.